Música Socorro! Abelhinha! Tô morrendo Como você entende isso? O que? O que ele falou? O que? O que ele falou? É mais porque era torre, se ele tem 2k de intelect, ele tem muito intelect para o normal, entendeu? Ninguém tem 2k de intelect no jogo Aí, se ele falou velocidade de DOT, quer dizer que ele tá em algum lugar, porque lendário não é, né? Só se ele tiver... Ah, minha Wii? Ah, é minha Wii que é só isso Aqui, ó, é que isso aqui tá errado porque eu troquei Só isso aqui Ah, esse aqui é meu Astral Power Aqui é meu Astral Power Aqui é meu Astral Power E aqui é se tem coisa em cima Ele é bem simples, por acaso Eu não sou muito de usar Wicked Hour muito grande, assim Tá vendo? Aqui é meu Astral Power, tá vendo? Aí, ó, vai acabar o Sunfire Coloquei o Sunfire de novo, tá vendo? Tá vendo? Esse aqui é o Moonfire Coloquei o Moonfire de novo Essas duas barrinhas é meu Eclipse É que eu tô no Burst agora Ah, não preciso olhar pra barra Entendeu? O Wicked Hour é bom pra isso Ele foi vo... Tinha alguém ali? Quem tava ali? Me danou Ah, eu quero... Eu quero Solar Eclipse Não, não entra Não, não entra no Eclipse ainda Olha lá Quase que eu entro no Eclipse errado Agora sim, ó Vá! Pimpim! 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 Cabeça! 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 Um Mais um Dois Olha agora! Clica em botão errado Olha isso, mano Eu tô solando o boss Saiu, 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 mano Saiu, saiu, mano Saiu, mano Cala a boca. Ah, esse Shunt Magic Zone tá achando que tá ajudando, que não fez nada. Perdeu o Globo Cudal. Se vier, loot vai vir no meio. Agora! Esse boss é muito legal. Aranha? Aranha é legal sim. Que doente reciclo, gente. O balance joga a skill de feral. Vou até tomar banho depois dessa. É o melhor que tem, velho. Que forma de geral é essa? Que forma de geral? Desculpa, entendi. Queria entender esse expand skill? Eu te explico. Ó. Comigo agora. O meu quatro faz um dot. Apliquei o dot. Aquele outro é o trinket. Aquele roxinho, o outro da esquerda. Ok? O meu cinco é um outro dot. Que pega em todo mundo. Ok? Pegou em todo mundo. Se eu clicar o meu seis. Começa a chover estrelinha assim. Em todo mundo. Ó lá. Eu tô parado. Tá todo mundo morrendo. Todo mundo morreu. Então era basicamente isso. Eu tava pulando e dando dot nas pessoas e ganhando a nossa porta. E eu ficava dando chuvinha. Entendeu? Ali é um bom... Cadê feral soltando full moon? Oplê! Oplê! Covenant. Não revive ele. Tem que morrer na vergonha. Vai ficar... E agora, esse é meu Covenant. O meu Covenant, ele dá 16 skills. 16 skills. Ó, eu vou largar o teclado. 3... 2... 1... Esse é o melhor Covenant do jogo, tá vendo? Hum, tomou ali, viu? Eu vi que você tomou ali. E ele faz isso. Eu clico com o botão e sai 16 skills. Psh! Ó, o Druid aqui. Sem entrar na Druid. Quando for acabar a batalha, eu vou rever. Não, eu tava explicando pro menino, gente. Ai, gente. Eu vou sair do Antimedic Zone. Ai, gente. Eu vou sair do Antimedic Zone. Tchau.